Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, teve um inscrito aqui no canal que ele me fez uma pergunta, né? Eu nem sei se eu estou respondendo a pergunta dele há tempo, mas eu fui ver hoje e eu gostaria de responder essa pergunta desse aluno. Porém, antes de responder essa dúvida desse inscrito, que pode também ser a tua dúvida, eu gostaria de te pedir, deixa o like aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva e se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho, que assim você vai estar ajudando o canal aí e eu vou ficar muito agradecido a você. Esse inscrito, conforme você pode ver agora aqui o comentário, ele perguntou como ele faria para colocar uma porta numa parede de drywall sem usar espuma expansiva, né? Então, como é que ele colocaria o parafuso e que tipo de parafuso ele colocaria? Eu quero mostrar aqui, isso aqui é uma porta que a gente está aqui na própria empresa, né? E é uma porta, pessoal, que a gente colocou até aproveitando uma porta de uma outra obra, né? A gente aproveitou ela aqui, por isso ela tem até esse problema aqui, ó, que ela era uma porta que abria para o outro lado, né? Abria para o lado direito e a gente precisava de uma porta que fosse aberta para o lado esquerdo, né? Então, a gente inverteu e tal, mas vai dar para explicar aqui qual é a dúvida dele. Nós usamos o próprio parafuso de drywall, né? O parafuso que nós usamos para plaqueamento e nós usamos o parafuso, claro, um pouco maior, 35, 45, que a gente usa. Aqui, se eu não me engano, 45, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. A Jane vai mostrar aqui para você. Aqui é a marca de um parafuso. Claro que essa porta, ela não foi pintada, ela deveria ter sido depois embaçada direitinho e pintada. Essa porta, ela não está acabada, tá ok? E aqui, pessoal, tu pode ver aqui, aqui eu tiro um parafuso da dobradiça, o parafuso comum da dobradiça e coloco um parafuso preto, ó. Em cada dobradiça eu coloco um, tá ok? Eu coloco um ou você pode colocar mais de um. Aqui, ó, aqui, ó, se eu não me engano, aqui tem um parafuso aqui, ó, tá? Aqui tem um parafuso aqui também, tá ok? Então, a gente prende assim. Você escareia, né, a madeira para a cabeça do parafuso ficar oculta e depois você amassa e vai ser pintado. Pelo menos o portal, ele tem que ser pintado, tá ok? Então, fica essa dica aí para você, quando você não quiser colocar espuma expansiva e quiser usar o parafuso para poder colocar a tua porta no lugar, você pode estar fazendo assim, com o próprio parafuso de drywall 45mm e depois você faz o acabamento, ok? Fica a dica aí para você que, como eu, é louco por drywall. E não esquece o like!